Música Nesse instante nós vamos ser tão abençoados Esse grupo que está aqui, a orquestra, o coral Nós queremos celebrar de uma forma tão linda A mensagem, aquela mesma mensagem que quando Jesus nasceu Os anjos cantaram e nós cantamos também Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens A quem Ele quer bem Um dia, você pode ver os seus filhos aqui também Deus nos deu algo que eu não conheço aqui no Brasil Nenhuma igreja que tem um lugar tão bonito quanto a fábrica de artes E o trabalho que é feito ali E essas crianças, elas chegaram lá sem cruas E pela graça de Deus, hoje já tocam, já celebram o nome do Senhor E você pode se informar melhor como colocar seus filhos na fábrica de artes Para que eles cresçam, cresçam, cresçam E um dia nós vamos ter no novo templo Uma orquestra enorme, um grande coral, maior ainda Mas hoje é tão bom E hoje é até aniversário da Vitória Radassa Cadê ela? Levante a mão Isso, ela celebra 16 anos E abençoamos você para que você seja uma inspiração para todos os mais jovens Amém? Então você vai fazer agora assim Todo silêncio E deixe a partir desse instante Assim, você vai experimentar um pouquinho do céu aqui na terra Um pouquinho do céu Se alguém conversar perto de você Tenha toda a liberdade de fazer assim Então estenda as mãos aqui para frente agora Pai querido Que sobre os maestros Sobre a orquestra Sobre os cantores A tua bênção seja tão grande Queremos, Senhor, alegrar o teu coração Venha ministrar em nossas vidas agora Em nome de Jesus Amém 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 Amém. 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 Natal é música, sons e sinos, que em sons anuncia a vida de Emmanuel, uma época de amor pura, santa e amável, que profetas falaram há muito tempo atrás. Natal é impostos e viajar para o nascimento, enquanto o próprio Deus se inclina em direção à terra. E reis de terras distantes começam uma jornada perigosa, viajando com tesouros para a criança que é santa. Natal é esperança e desejo se concretizando, o todo da palavra de Deus, banhado na incandescente luz das estrelas. E lá, no lugar modesto, tranquilo e humilde, os reis contemplaram a graça de Deus. O Oriente, nós magos reis, de muito longe vimos aqui, pelos vales e montanhas a estrela nos guiou. Nosso rei nasceu em Belém, e presentes vimos trazer, rei pra sempre, eu, seu reino, jamais se acabará. Para o ocidente, para a perfeita luz, para a perfeita luz. Glorioso ele surgiu, rei, Deus e sacrifício. Aleluia, 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 cantai até as céus. Oh, 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 linda estrela a brilhar, pela noite a brilhar. Do Oriente ao Ocidente, para a perfeita luz. Linda estrela a brilhar, pela noite a guiar. Do Oriente ao Ocidente, para a perfeita luz. Linda estrela a brilhar, pela noite a guiar. Do Oriente ao Ocidente, para a perfeita luz. Para a perfeita luz. Para a perfeita luz. Natal é salvador, Messias é o rei. A razão por qual todos nós celebramos e cantamos. Pois o carpinteiro José e Maria, com o bebê, enrolou o Natal e deitou no feno. Natal é o céu noturno, resplandecente e fulgurante. Cheio de anos celestiais, compartilhando o que foi dito para eles. As encostas de Belém, os pastores e ovelhas, não sabem dos milagres que acontecem enquanto dormem. Natal é uma anjedoura, um estábulo, uma estrebalia. A criação se prostrando em adoração e admiração. Paz e boa vontade aos homens da Terra. Natal é onde essa linda história de amor começa. Naqueles dias, César Augusto criou uma lei. Essa lei exigia que fosse feita uma lista com o nome de todas as pessoas que habitavam no território romano. Todo mundo foi para a sua cidade de Natal para ser contado. Então, José foi para Belém, a cidade de Davi. José foi para lá com Maria. Maria, estava noiva dele. Maria, estava esperando um bebê. Pequena vila de Belém, repousa em seu domínio. Enquanto os astros lá no céu estão a reluzir. Porém, nas tuas trevas, resplende a eterna luz. Incomparável, divinal, nasceu o bom Jesus. Enquanto eles estavam ali, ela deu à luz a seu primeiro bebê, o menino. Ela embrulhou em grandes tiras de pano e o pôs na manjedoura. Vós, anjos, dai real louvor ao Pai eterno Deus. E ao mundo inteiro, anuncia as novas lá dos céus. Estrelas macutinas em rindos de louvor. Aos anjos e homens, proclamai de Deus o eterno amor. Havia pastores que viviam nos colos próximos às idades. Era noite e eles estavam cuidando de suas ovelhas. Um anjo do Senhor apareceu para eles. E a glória do Senhor resplandeceu e eles ficaram aterrorizados. Amém. 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 Há dois, amor fiel. Oh, vem Senhor, em nós mora eterno Emmanuel. O anjo disse para eles, não tenham medo. Eu trago boas notícias de grande alegria para todos. Pois hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Ele é o Messias, o Senhor. Eis que ficaram sabendo que o que o falou é vida. Vocês encontrarão enrolados em panos e deitados em uma jetada. De repente, um grande grupo de anjos do céu também apareceu. E eles estavam roubando a Deus e disseram, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele quer bem. Os anjos saíram e foram para o céu. E os pastores serão uns aos outros. Vamos para Belém. Foram rapidamente e encontraram José, Maria e o bebê. Pequena vila de Belém Repousa em seu domínio Enquanto os rastros da luz estão a reduzir. Morei nas suas trevas Desplende a eterna luz Incomparável divinal Nasceu com Jesus Natal à família Amigos à comida É cada criancinha ser soçando a massa para ser boazinha Decorações em vermelho, verde e prata E canções natalinas que nunca ficam velhas Natal é agitado Nossos dias ficam intensos Mas nossos corações ficam vazios Se a gente deixar de lado, isso é o real sentido E nós prometemos nos ajoelhar diante do verbo que se fez carne Nós vamos o adorar e dar a ele o nosso melhor Neste Natal, nós adoramos o presente do alto Nossas vozes vão louvar e encantar nosso amor Glória e honra ao grande presente que nos fortalece Glória, aleluia Glória, aleluia Natal é Jesus Deus da criação Príncipe da paz Num beijo humilde Ele nasceu Maria concebeu O Filho de Deus O Prometido O Natal é meu Jesus Dante, vá, te amou Com louvor e adoração O Coroamos é O Natal é Jesus Os profundos do Mário Sejamos, pois, sua habitação O Natal é Jesus Vossos corações, onde é o seu lar? Meu rei dos reis e do Senhor Quando o nosso ser pertence a Ti Deu pra sempre ao nosso amor O Natal é Jesus Pra de paz e amor Com louvor e adoração O Coroamos bem O Natal é Jesus O Coroamos bem Sejamos, pois, sua habitação O Coroamos bem 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 O coroamos rei O Natal é cheque Vista tudo no ar Sejamos pães A vida sai Natal é Jesus Sejamos pães A vida sai Natal é Jesus Natal é Jesus Natal é uma promessa que foi feita e cumprida. É o brilho de uma gota de lágrima enquanto a doze Maria chorava. Natal é a alegria pelo nascimento do rei, pastores e magos e os presentes que eles trazem. Natal é uma estrela que brilhou mais que a maioria no céu de Belém cheio de anjos celestiais. O Natal é tudo isso e muito mais. O Natal está envolto naquele que adoramos. Natal é amor, Natal é promessas, Natal é alegria, Natal é Jesus! Natal é Jesus Oh terra e céus, cantai Oh terra e céus, ao rei cantai Vamos cantar, pois já nasceu O rei que vai reinar Oh terra e céus, viver louco E cantei a canção Surgem anjos lá no céu A tanta linda canção Ecoando alegre som Nas montanhas ao redor Glória e céus, viver louco Glória e céus, viver louco Povos, tribos, contemplai O menino que nasceu Vim de todos adorar Ele é o Cristo, nosso rei Glória e céus, viver louco Glória e céus, viver louco Vim de todos adorar Vim de todos adorar Vim de todos adorar Glória e céus, viver louco Vim de todos adorar Glória e céus Vim de todos adorar Nossa gratidão a Deus o Pai e agradecemos também aos pais dessas crianças e adolescentes que com tanto carinho investiram para que seus filhos pudessem nos propiciar um momento de tanta gratidão, de ações de graças a Deus, o nosso maravilhoso Pai Celestial ao Sérgio, a toda a equipe que o Senhor possa continuar abençoando para termos sempre algo tão lindo assim eu estava sentado ao lado do meu netinho Lorenzo e falei, olha, quem sabe no ano que vem ou daqui a pouco, você vai estar tocando e cantando também Aleluia estenda suas mãos, vamos abençoá-los Pai querido, eu quero abençoar tanto Senhor, essas crianças e adolescentes juniores ao Sérgio, ao Robinho a toda a equipe a todos ali da fábrica de arte Senhor ó Deus, que eles possam continuar crescendo te amando Senhor, que eles cresçam para usarem os dons e os talentos que o Senhor tem concedido a eles para a extensão do teu reino e para a glória do teu nome preserva-os, ó Pai a inocência da santidade para que eles possam ser, ó Pai, amanhã não apenas amanhã, mas hoje mesmo tudo aquilo que o Senhor quer que eles sejam e que a mensagem que eles cantaram jamais venham esquecer e nós que a ouvimos possamos vivê-la para a glória do teu nome Amém Amém? Vamos aplaudi-los mais uma vez Vocês são lindos Glória a Deus Maravilhosos Amém Amém Glória a Deus Queridos, vamos nos colocar em pé por um instante Tomem a sua Bíblia Deus deseja é o propósito dele que quando o povo do Senhor realmente tem um coração um propósito tudo é possível como ribeiros de águas assim o coração do rei nas mãos do Senhor por onde quer um inclina nós estamos vivendo um tempo delicado lá em Brasília situações tão difíceis mas nós sabemos de algo a palavra de João segundo crônicas vamos falar juntos 714 se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra a cura da nossa nação está aqui aqui está a palavra do Senhor nós temos que ser agentes da palavra na Bíblia toda vontade do Senhor está aqui e nós queremos ver principalmente nessa época agora no Natal que o presente maior venha sobre a nossa terra a glória do conhecimento de quem é Jesus então levante bem alto a sua Bíblia vamos dizer esta é a minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer hoje eu serei tocado pela palavra de Deus eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta meu coração está receptivo eu estou pronto para receber a incorruptível a indestrutível sempre viva a semente da palavra de Deus eu nunca mais serei o mesmo nunca 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 no nome de Jesus amém Senhor esta é a tua palavra que nesta manhã Senhor ela nos console nos exorte nos edifique mas nos leve a conhecer mais a Jesus para servi-lo para amá-lo mas acima de tudo para glorificar em nossas vidas queremos queremos alegrar o coração dele o Senhor diz que o Senhor haveria de ver o fruto do penoso trabalho da alma de Jesus e se alegraria queremos a Deus que o Senhor olhe para nós como igreja e queremos alegrar o teu coração venha nos falar o teu querer nesta manhã no nome de Jesus amém vamos assentar queridos muitas pessoas não entendem muito e não compreendem que Jesus Cristo possuía duas naturezas a natureza humana ele era igualzinho a mim igualzinho a você tinha células tecido órgãos era igualzinho seu corpo era idêntico ao nosso não pense que as células do corpo de Jesus Cristo fossem diferentes da nossa não ele era 100% homem ser humano mas ele era também se pudermos falar assim em porcentagem 100% Deus Jesus ele não parecia com Deus Jesus é Deus é Deus que se fez homem no Natal é exatamente essa verdade é Deus tomando forma humana não apenas a forma mas Deus se identificando conosco de tal maneira para que nós os homens pudéssemos saber o quanto ele nos ama quando nós lemos a profecia de Isaías capítulo 9 versículo 6 700 anos antes do nascimento de Jesus todos os detalhes do nascimento dele como da morte já estavam anunciados mas no nascimento diz porque um filho se nos deu e ele era maravilhoso conselheiro pai da eternidade príncipe da paz quando olhamos o ministério do senhor Jesus Jesus é Deus vamos falar Jesus é Deus em Lucas em Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 o verso de número 32 proclama de uma forma tão linda esta verdade proclamando dizendo assim este será grande e será chamado filho do altíssimo e entre vírgulas está escrito o que? Deus o senhor lhe dará o trono de Davi seu pai este será grande e será chamado filho do altíssimo Deus o senhor lhe dará o trono de Davi seu pai em João capítulo 1 os três primeiros versículos de João capítulo 1 começam o João começa o seu evangelho mostrando a deidade de Jesus Jesus é Deus aquela criança que nasce tem a natureza de Deus ele é Deus está escrito no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez não pense você que o filho passou a existir há dois mil anos atrás ele já era preexistente não houve um momento não aqui como ser humano houve um momento em que ele nasceu mas ele sempre existiu o pai o filho e o espírito santo todos eles tem a mesma natureza se nós olharmos por exemplo o exemplo da água 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 é o que é H2O uma molécula de hidrogênio e duas de oxigênio água H2O mas você vai encontrá-la em três formas a forma líquida essa aqui essa aqui é H2O mas pode virar se eu deixar no congelador vai virar uma pedra não vai? a forma agora é diferente mas sem esse H2O aqui está cheio de H2O gasosa nós encontramos a água é a mesma em três formas líquida sólida e gasosa qual água que é mais água? essa aqui ou a que está aqui hidrogênio e oxigênio ou aquela que está em estado sólido tudo é igual tudo ela é igual Deus nós não podemos dividi-lo Jesus Cristo ele veio veio até nós com um propósito para nos salvar nos redimir mas ao mesmo tempo para nós conhecermos Deus muitas vezes nós olhamos assim parece que o Pai o Deus assim tão longe mas Jesus Cristo veio exatamente para que nós pudéssemos olhar nos olhos de Deus ouvir as palavras dele o som da sua voz pudéssemos tocar nele quando você lê os evangelhos você vê Jesus mas Jesus ali ele é homem mas ele é Deus não é diferente por isso quando lê aqui todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez Jesus é Deus quando você lê em João capítulo 10 versículo 30 João capítulo 10 João capítulo 10 do verso 30 até o versículo 37 Jesus Cristo ele mesmo vai dizendo assim João capítulo 10 não é 19 não João 10 João 10 verso 30 diz assim eu e o pai somos um novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar disse-lhe Jesus teus mostrado muitas obras boas da parte do pai por qual delas me apedrejais respondeu-lhe os judeus não é por obra boa que te apedrejamos e sim por causa da blasfêmia pois sendo tu homem te fazes igual fazes deus a ti mesmo explicou-lhe Jesus não está escrito na vossa lei eu disse sois deuses se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus a escritura não pode falhar então daquele a quem o pai santificou e enviou ao mundo dizeis tu blasfemas porque declarei sou filho de Deus se não faças obras de meu pai não me acrediteis agora chegue no capítulo 12 vira a página João 12 o verso de número 45 João 12 45 Jesus diz assim e quem me vê a mim vê aquele que me enviou quem vê a mim quem vê a mim vê aquele que me enviou no capítulo 14 no verso 7 até o versículo 10 João capítulo 14 do verso 7 até o versículo 10 ele diz se vós tivesses conhecido se vós me tivesses conhecido conhecerias também a meu pai dite agora o conheceis e o tem desvisto replicou-lhe Felipe senhor mostra-nos o pai se nos basta disse-lhe Jesus Felipe há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido quem me vê a mim vê o pai como diz isto mostra-nos o pai não creias que eu estou no pai que o pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo mas o pai que permanece em mim faz as suas obras essa criança que nasceu o homem foi gerado no ventre de Maria veio sobre ela ele teve que nascer de um modo totalmente diferente de todos nós para não carregar no bolso da sua alma o pecado eu estava ali ao lado do meu netinho o Tio o Lolo o Lourenço se o meu pai meu pai tivesse morrido aos 10 anos eu existiria? não se eu tivesse morrido aos 10 anos o Lourenço existiria hoje? não onde o Lourenço estava? estava no pai dele o pai dele estava em mim e eu estava no meu pai os irmãos estão entendendo? há uma ligação há uma linha se nós formos caminhar caminhando vamos caminhando 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 até chegarmos no jardim do Éden todos nós estávamos em Adão Adão era um só e todos nós estávamos nele quando Adão pecou todos nós pecamos por isso que a palavra diz que pelo pecado de um entrou o que? o pecado no mundo por isso diz por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus todos nós estamos lá em Adão todos nós agora Jesus veio para ele não carregar o pecado o que que aconteceu? ele teve que nascer de um modo totalmente diferente de todos os seres humanos esta linha tinha que ser quebrada por isso que ele foi gerado no ventre de uma virgem veio a palavra do senhor é tão interessante que a palavra é a semente em grigo a palavra semente é esperma não significa que foi assim não sabemos mas veio a palavra do senhor e o espírito santo fecundou a palavra e veio o que? Jesus quando nós celebramos o nascimento dele não é que a bíblia manda a gente celebrar o nascimento dele mas nós celebramos nos alegramos é esse tempo natal é esse tempo de você compreender o quanto você é amado por Deus o quanto você é amado por ele ele aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos o que? justiça de Deus ele nos deixou um exemplo dizendo para termos o sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve como usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se humilhou tomando a forma de homem mas como o homem ele mesmo sendo rei sendo Deus tomou a forma de servo e ele declarava o filho do homem não veio para ser servido mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos que nesses dias o seu coração possa ficar cada vez mais terno que seu coração cada vez fique mais apaixonado por ele a nossa fé não é uma religião a nossa fé é o nosso relacionamento com ele os apóstolos todos eles reconheciam e declaravam que Jesus é Deus em Mateus capítulo 16 Mateus capítulo 16 o verso de número 16 há aquela confissão de Pedro quando ele diz respondendo Simão Pedro disse tu és o Cristo o filho do Deus vivo e essa palavra Cristo é o Messias Cristo significa Messias o nome Jesus significa Salvador quando você fala Cristo Jesus você está falando o Messias o ungido Senhor o Salvador e aqui Pedro faz a declaração tu és o Cristo o filho do Deus vivo em Romanos capítulo 1 o verso de número 4 Romanos capítulo 1 o verso de número 4 quando as crianças cantavam essa verdade estava ali do lado do Lourenço segurando a mãozinha dele ali estava a expressão assim tão grande do amor do Senhor e eu vejo Maria ela sabia de tudo que iria acontecer porque lá no jardim do Éden a semente diz a palavra que o fruto lá da serpente feriria o calcanhar mas ele esmagaria o que? a cabeça da serpente porque é Deus aqui em Romanos 1 4 diz e foi designado filho de Deus com poder segundo o espírito de santidade pela ressurreição dos mortos a saber Jesus Cristo nosso salvador Colossenses capítulo 2 verso de número 9 Colossenses capítulo 2 o verso 9 proclama a deidade do Senhor dizendo porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus na nossa cabeça que é tão pequena ou no nosso raciocínio tão lógico que vivemos dentro do tempo e do espaço é difícil compreender isto mas nós não compreendemos pela nossa mente mas o nosso coração absorve essa realidade porque nele em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus 1 Timóteo capítulo 3 o verso 16 1 Timóteo 3 16 é uma declaração e essa declaração diz assim evidentemente grande é o mistério da piedade vamos ler junto o que está escrito 1 Timóteo 3 16 aquele que foi vamos juntos aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito contemplado por anjos pregado entre os gentios crido no mundo e recebido na glória aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito contemplado por anjos pregado entre os gentios crido no mundo e recebido na glória se nós não tivéssemos todo o novo testamento se tivéssemos só esta declaração das escrituras nós teríamos aqui todo o projeto do Senhor aquele que foi manifestado na carne Jesus viveu 33 anos apenas aqui como homem ele foi tentado em todas as coisas como somos tentados não veio sobre a sua vida uma única tentação que não tenha vindo também sobre Jesus Cristo ele foi tentado em todas as coisas como somos tentados ah mas ele não cedeu a tentação porque ele era Deus e não se podia não, não ele era homem ele podia ter cedido a qualquer tentação mas ele não cedeu não cedeu você sempre precisa ter esse entendimento da sua identificação com ele também foi manifestado na carne foi justificado em espírito contemplado por anjos pregado entre os gentios que somos nós crido no mundo nós cremos nele mas ele foi o que? recebido na glória a palavra diz só há um mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus homem eu não consigo explicar isto mas ele continua agora Deus mas a sua forma é humana como nós e as coisas que permanecem nele os sinais dos cravos ele diz a palavra que ele está à direita do pai intercedendo por nós não há um momento sequer que você não deixe de ser para ele aquele ser tão amado e tão querido João 3 16 vamos nos colocar em pé e vamos falar juntos porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida Jesus é o filho unigênito de Deus o único filho ele foi o filho primogênito de Maria foi o primeiro filho de Maria ela teve outros filhos não é pecado ter outros filhos e a Bíblia descreve mas de Deus ele é o filho unigênito natal é esse período quando os anjos cantaram glória a Deus nas alturas paz na terra aos homens a quem ele quer bem a vida de Jesus a vinda dele proclama essa verdade ele quer bem ao homem ele quer bem a você ele quer bem ele quer bem dê a mão irmão que está aí ao seu lado vamos dar as mãos pelos corredores olhe pra mim os demônios sempre confessavam que Jesus era Deus quando Jesus expulsava era Deus eles viam Jesus Jesus é Deus nossos olhos podem contemplar nesse tempo nessa época do natal é esse período onde seu coração deve ficar tão terno de amor por ele os céus se esvaziaram o céu ficou vazio quando Deus envia o seu filho e nasce do modo como nasceu precisando de um cuidado como todo bebê precisava precisando até de ouro ele que criou todo o ouro porque todas as coisas foi ele que criou ele nos deixou o exemplo esse é um período tão lindo do ano e é um período que você precisa vê-lo vê-lo também na cruz a palavra diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo Deus estava reconciliando o mundo através da vida do seu filho não houve um lugar na Bíblia no Novo Testamento Jesus sempre chamava o pai de pai pai meu pai meu pai meu pai só houve uma vez que ele chamou o pai de Deus uma só uma só uma só no Getsemane ele ora dizendo pai se possível passe de mim esse cálice não era o cálice da crucificação não era o cálice nada de ser morto como ele seria morto experimentar todo tipo de flagelo e de dor ali no Getsemane diz pai se possível passe de mim esse cálice contudo não se faça a minha vontade mas a tua ele vai a cruz ele quando ele está pregado aquele momento tão terrível quando desde o pecado de Adão e Eva desobediência primeiro pecado e todos os pecados os mais terríveis que você pudesse imaginar todos eles todos vieram sobre Jesus ali na cruz todos eles foi algo tão terrível que Deus apagou todas as luzes foi uma escuridão a Bíblia diz que houve trevas trevas não havia luz nenhuma a terra toda ficou envolta em trevas quase que palpáveis porque ninguém poderia contemplar aquele momento quando Jesus esponjava todos os nossos pecados e ali na cruz o grito dele foi assim Deus meu Deus meu por que me desamparaste aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós foi a única vez Salmo 103 diz que Deus não contempla o pecado por isso naquele instante Deus volta volta o rosto e não contempla o seu filho porque nunca deixaram de olhar um nos olhos do outro era comunhão plena nós o amamos porque ele nos amou primeiro e tudo que ele deseja nesse Natal se você falar Natal é tempo de presente mas o presente melhor é você levar esse presente a outras pessoas que você possa levar Jesus aos outros que você possa falar pregar ter a sua vida tão bonita criar a sua família para a glória de Deus é esse tempo também de perdão enquanto os Natais pessoas não conseguem viverem porque as situações que precisam muralhas que precisam cair reconciliações que precisam ser feitas use esse tempo para você ligar para alguém que há muito tempo você não liga alguém que te feriu e te magotando e você permitiu que uma barreira fosse erguida Natal é esse tempo das barreiras serem quebradas todas elas Natal é esse tempo de Deus eu vou pedir a pastora Helena Tanuri para vir orar por nós nesta manhã orar por nós não existe ninguém aqui que possa dizer eu não preciso pastor que ore por mim todos nós precisamos e todos nós precisamos acima de tudo celebrar o Natal celebrar o Natal proclamando isso ele nasceu nasceu na minha vida nasceu na minha vida nasceu em mim esse nasceu em mim palavra diz ele falando em Apocalipse eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a maior voz e abrir a porta eu entrarei se areia com ele e ele comigo é a palavra diz Cristo em vós a esperança da glória você que é cristão a palavra cristão não é o que é da religião de Cristo a palavra cristão significado é essa é aquele que tem a mesma natureza de Cristo levante bem alto a sua mão Senhor nós te louvamos Pai porque o Senhor se deu em seu filho Jesus o Senhor nos reconciliou contigo ó Deus e como nós somos gratos por essa reconciliação Senhor como nós nos alegramos pela oportunidade de voltarmos pra casa o véu do templo se rasgou e agora nós podemos acessar a tua santa presença ó Deus abre os nossos olhos pai que o nosso cristianismo não seja apenas aparência que o nosso natal não sejam apenas luzes artificiais mas Deus nessa data tão preciosa não oficial do nascimento de Jesus mas onde separamos um tempo para nos lembrar Deus que a profundidade dessa entrega desse beijo de amor que o Senhor deu ao homem através da vinda de seu filho primogênito unigênito que se tornou primogênito entre muitos irmãos desperta o nosso coração pai pra que a gente possa contemplar o verdadeiro natal em Jesus Cristo Deus que a nossa fé não seja apenas uma religião morta estéreo infrutífera ou verbal mas Deus que a nossa fé seja um relacionamento íntimo profundo verdadeiro com o Senhor e que isso transborde no nosso olhar nas nossas palavras nas nossas escolhas nas nossas atitudes Cristo em nós a esperança da glória Deus que esse ano que vem pela nossa frente 2016 que seja um ano onde o Senhor se derrame através de nós ainda mais pai aliança um dia feita contigo que seja renovada nessa manhã em nome de Jesus tu és o nosso presente tu és a nossa porção Jesus nós aceitamos essa reconciliação que o Senhor em nós se derrame através das nossas vidas que o Senhor seja anunciado àqueles que ainda não te conhecem ou que conhecem apenas uma religião e não o relacionamento se alarga em nós Senhor que o Senhor cresça que a gente diminua e que o Senhor se derrame através de nós por onde quer que nós andemos em nome de Jesus amém e amém amém antes de sair mas eu quero fazer uma oração agora coloque as duas mãos sobre seu coração e essa oração é por você é por você que já ouviu tantas vezes de Jesus ouviu do nascimento dele da morte dele da ressurreição dele você que já ouviu tanto que ele morreu para te salvar mas que até hoje você não o tomou como seu Senhor e Salvador ou você que um dia experimentou andar com ele e servi-lo quem sabe você até já teve um microfone nas mãos e pregou mas mil coisas aconteceram e você o deixou como pródigo esta é uma manhã da sua volta esta é a manhã de você ter este recomeço por isso a palavra diz lembre-te pois onde caíste onde você parou arrepende-te e volta à prática das primeiras obras feche os seus olhos feche os seus olhos todos com as mãos no coração vamos nos identificar com os milhares que estão aqui mas potencialmente com um número até de milhões que nos acompanham ore comigo dizendo Senhor Jesus eu reconheço que sou um pecador eu ouvi que o Senhor veio à terra para nos salvar eu quero ser salvo eu quero ser salvo eu preciso ser salvo mas eu não consigo salvar a mim mesmo mas eu ouvi que o Senhor é o Salvador eu me arrependo dos meus pecados e eu te convido Jesus entra agora na minha vida eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador e eu Jesus que andei contigo e me desviei agora eu volto na certeza do teu perdão continue com seus olhos fechados e eu vou fazer uma oração sozinho agora você não vai acompanhar essa oração não vai repeti-la mas eu quero orar por você que orou comigo você que orou comigo pela primeira vez dizendo assim Jesus entra na minha vida eu te recebo como meu Senhor e Salvador ou você que andou nos caminhos dele e se afastou e que hoje volta aos caminhos dele por você eu quero orar para que eu ore eu peço que você levante uma das suas mãos no seu lugar eu quero ver a sua mão erguida para orar por você você que hoje toma Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador ou você que se reconcilia com Ele levante bem alto a sua mão eu preciso ninguém andando agora só o Espírito Santo eu estou vendo essas mãos erguidas pode abrir seus olhos eu vou pedir que todos vocês que levantaram as suas mãos sem constrangimento algum deixe o seu lugar e venha até aqui a frente enquanto estaremos cantando um hino deixe o seu lugar e venha até aqui lá da segunda galeria da primeira aqui do térreo deixe o seu lugar e venha cada crente que está aqui olhe para a pessoa que está ao seu lado pergunte para ela como está a sua vida com Deus pode vir esta é a hora de Deus este é o momento de Jesus nascer na sua vida este é o momento do recomeço na sua história este é o momento novo para você deixe o seu lugar e venha pode vir venha só o Senhor meus pastores se aproximem Deus que chegue vem vem esse é o momento do céu para a sua vida só tu és digno de ser adorado neste lugar aonde você estiver me assistindo agora é a hora de você também falar Jesus entra na minha vida ele vai entrar ele é o salvador ou você que andou nos caminhos e se afastou é a hora de você voltar aos caminhos dele este é o momento do céu para a sua vida como estes corações estão fazendo agora é a hora de Deus para você sim só tu és digno de ser adorado neste lugar mais vidas estão chegando igreja estenda sua mão direita aqui à frente contempla Senhor estes corações que se rendem ao Senhor ó Deus destas vidas Pai quebramos todo o poder das trevas e as ligamos contigo Senhor para que a partir de hoje possam viver perdoados salvos restaurados reconciliados com o Senhor é que possam continuar experimentando o gozo da vida eterna eu abençoo Pai esses corações para que realmente Deus essas vidas venham ter os seus nomes escritos no teu livro para a glória do teu próprio nome amém e amém mais corações estão chegando podem chegar todos vocês que estão aqui esse é um momento precioso para vocês nunca vocês vão esquecer dele e Deus nunca vai esquecer também